A Paz do Senhor A Palavras que Deus quer enviar para você O Espírito Santo de Deus manda te dizer Fique em paz Deus conforta o teu coração Deus quer te ajudar a passar e vencer todas as lutas Vencer todas as mágoas, humilhações Fazer com que a gente chegue do outro lado Cheio de saúde e de fé no coração Deus quer se aproximar da tua vida Deus quer se aproximar de você Aceita Deus na tua vida em nome de Jesus Obrigado Pai pelo dia de hoje Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida Na vida dos meus filhos, da minha família no dia de hoje O Senhor nos guardou, nos protegeu e nos trouxe até aqui E estamos agora diante de ti Agradecendo por tudo o que o Senhor fez por nós no dia de hoje Senhor coloco nesta oração Pai Todas as pessoas que estão com problemas de saúde Eu não vou dizer Senhor pessoas doentes Não Eu vou dizer pessoas que estão com problemas de saúde O Senhor conhece todas essas pessoas O Senhor sabe qual é o problema de saúde que esta pessoa está passando E eu peço Senhor, eu clamo a ti Senhor Olhe para cada uma dessas pessoas Senhor, derrama o teu sangue sobre o problema de saúde e cure Não importa o tamanho do problema de saúde Nem a sua localização no corpo Eu peço Senhor, eu peço em nome de Jesus Derrama o teu sangue sobre o problema de saúde e cure Cure, eu declaro cura Eu declaro cura em nome de Jesus no teu problema de saúde Vai tomar o remédio? Antes de tomar o remédio, consagra este remédio a Deus Levanta a caixa de remédio comprimido para o alto e diga Senhor, eu consagro este remédio Consagro em nome de Jesus Ele vai me curar em nome de Jesus Coloque uma garrafinha de água, um copo de água do teu lado Consagra essa água Levante esse copo, essa garrafinha e diga Deus, eu consagro essa água Essa água significa, Pai, que está sendo consagrada agora em nome de Jesus E eu vou tomar essa água E essa água vai me curar E eu vou molhar a minha mão com essa água E vou passar essa água no local do problema de saúde E vou dizer, cura em nome de Jesus Creia, creia que Deus pode te curar Creia, tenha fé no teu coração Tenha fé na tua alma Coloque na tua mente, no teu pensamento Eu sou saudável Eu sou saudável Deus está cuidando da minha vida Deus está cuidando da minha saúde Em nome de Jesus Vamos dar agora sete glórias a Deus Para provar a Deus O quanto nós o amamos O quanto Deus é importante para a nossa vida Levante as suas mãos e diga Glórias a Deus 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 pela minha vida Pela minha saúde Glórias a Deus pela cura do problema de saúde Glórias a Deus pelo trabalho conquistado Glórias a Deus pela empresa Pela vida, por tudo Glórias a Deus, por tudo, em nome de Jesus Olhe comigo, Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém, aleluia, glórias a Deus Pedimos para que o irmão nos ajude A ter mais seguidores neste canal Se você não nos segue ainda Dê um joinha, dê um like Aperte em inscrever-se Depois aperte no sininho Depois aperte todas Se você sentir no teu coração, irmão De ajudar o nosso canal Com qualquer doação Com qualquer contribuição Fique à vontade Irá nos ajudar muito Para manter este canal no ar A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo A tua ajuda é muito importante Para que a gente possa manter este canal no ar Todos os dias Eu só posso dizer a você Por esta ação Por esta contribuição Eu só posso dizer a você Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Que Deus te guarde O meu muito obrigado Eu deixo João 14, versículo 6 Ouça o que Jesus está dizendo Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Os discípulos estavam preocupados e tristes Com a notícia de que Jesus estava de partida E Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Eu digo para você, irmão e irmã Por que ficar no mundo? Por que viver na ilusão do mundo? Por que destruir a sua saúde? Fazendo coisas erradas Por que, irmão? Muitas vezes você não se preocupa Com o teu corpo físico Você se entrega Nesta vida Não se importa com o corpo físico Com a mente Com o espírito Para que fazer isso? Saia deste mundo Se arrependa O teu corpo é um templo de Deus A tua vida é a igreja de Cristo Então faça o que Jesus está dizendo Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Deus quer te libertar Deus quer tirar você deste buraco Deste poço que você se encontra Cuidado com o teu olhar O olhar é enganoso Cuidado com as palavras Que entram no teu ouvido Palavras muitas vezes Não são palavras que te alimentam São palavras que te enganam Muito cuidado com o que sai da tua boca Vigia o que sai da tua boca Deus quer para você Tudo de bom Deus quer para você Compreensão Mansidão Segurança Deus quer que o amor Prevaleça Na tua vida Para isso Você tem que seguir A palavra de Deus Disse Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Se não por mim Agora é com você A mensagem foi dada Foi entregue Agora é só com você Você e Deus Que Deus nos guarde Nesta noite Nesta madrugada Que Deus nos proteja Proteja a nossa família Nossos filhos Senhor Obrigado pela vida Em nome de Jesus Amanhã Iremos abrir os olhos E fazer a oração Da manhã Eu espero que você Esteja conosco Nesta grande corrente De oração Que Deus nos guarde Que Deus nos proteja Fiquem todos Na paz do Senhor Amém 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 O que é isso?